Soumos a água no caramba Me bebe, me bebe, me bebe Me levar, me bebe Meu beijo de prata, me faz Eu vou vencer, me levar Me levar, me bebe Meu feitiço da lua Amor, eu quero você Me levar, me bebe Meu beijo de prata, me faz Eu vou vencer, me levar Me levar, me bebe Meu feitiço da lua Amor, eu quero você Amor, eu quero você Subir, subir, poste de inspiração Eu não quero nada dizer mais Adorado, abençoe-me com o sal Que fosse o sinto do atração Senhora das águas Fora das paredes Tu respira a beleza dessas patas Serpente da fortuna das mulheres Subir, subir, poste de inspiração Com as pazes, seu quadro e do reino Vejo antes de morrer Se viver na boate, essa louca e minha Subir, subir, poste de inspiração Ensina a namorada, faz o povo cantar É confinante das luzes de amor Você reflete no seu olhar Voa como braça de bela e ferida Ensina a namorada, faz o povo cantar É confinante das luzes de amor Você reflete no seu olhar É de mel, pancela, aliança Com o balão do contigo e da santa É de mel, pancela, aliança É de mel, pancela, aliança É de mel, pancela, aliança Vou decolar, que sabe viver na lua Hoje o meu sonho é real Sou as canadas do carnaval Me dê, me dê, me dá, me dá, me dá, me dá Eu vejo de pra, me faz Eu vou vencer, me dá, me dá, me dá, me dá Eu vou vencer, me dá, me dá, me dá Amor, eu quero você Me dê, me dá, me dá, me dá Eu vejo de pra, me faz Eu vou vencer, me dá, me dá, me dá Foi o vencer, me dá, me dá Amor, eu quero você Amor, eu quero você Sou vivo e forte de inspiração Deus, a liberdade, estrelas A água tem sempre pensada Eu vou hoje, sigo a tua atração Senhora das águas Todas as paredes Conscire a cabeça dessas patas Serpente na pauta Sobre o estilo da sorte Tuas fases são parte do tempo E aí, então, dizia, moriria Assim que eu perco a voz É só a ordem que eu E a flor, a flor, a flor A vida, me dá, me dá Ensina a namorar, faz o povo cantar É confinente, a dor, o amor Hoje é pra ti, no teu olhar E aí, então, dizia, me dá, me dá, me dá Ensina a namorar, faz o povo cantar É confinente, a dor, o amor E aí, então, dizia, me dá, 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 me dá E aí, então, dizia, me dá, 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 Música 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 Música